Fala galera, aí ó, vamos fazer a aplicação da moldura em EPS aqui, consegui posicionar bem a câmera aqui pra gravar pra vocês verem Aí ó, as molduras tá tudo aqui em cima já, ó, cheio de moldura aqui, vamos iniciar a aplicação, ó, já apliquei a estalizca, né, tirou o nivelamento já certinho Ali não tinha parado naquela parte ali que faltou o material, né, aliás, vocês já põe até a capa lá, dá pra vocês verem, né Então a gente vai iniciar agora a aplicação, chegou o material, aí vocês vão acompanhando aí pra vocês verem como é que é prático de fazer Tudo aplicado com argamassa, como já foi aplicada a estalizca aqui, ó, ela vai calçada ali em cima das estalizcas Aí a gente usa um sargento pra pôr por cima, só que como vocês podem ver aqui, ó, aqui em cima não tem onde engatar Pra encaixar, né, pra puxar aí o sargento, aí ele vai bater um prego com a madeira, com dois pregos aqui Que segura ela pra ela não cair até secar, né, secou não solta nunca mais, galera, pode ficar tranquilo Olha lá, ó, de lá tá colado só no argamassa Vai a capa em cima e fica, filha, acompanha aí pra vocês verem como é que vai ficar Vou iniciar os trabalhos ali, fazer a aplicação de um metro ali, vocês já vão ver como é que é Mas é muito fácil de fazer, não tem mistério nenhum Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.